Olha a dança do Cacau, o brinquedo cantado da Bahia! Subi no tronco, comi Cacau Joguei os caroços pro seu Nicolau Subi no tronco, comi Cacau Joguei os caroços pro seu Nicolau Ai, 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 ô, ô Isso é marcha, não bomba, não é vapor Ai, 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 ô, ô Isso é marcha, não bomba, não é vapor Corre minha gente, já vai chuviscar Cacau na barcaça, não pode molhar Corre minha gente, já vai chuviscar Cacau na barcaça, não pode molhar Ai, 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 ô, ô Isso é marcha, não bomba, não é vapor Ai, 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 ô, ô Isso é marcha, não bomba, não é vapor Ai, 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 ô, ô Isso é marcha, não bomba, não é vapor